Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto, às nove e meia da manhã, o presidente da China, Xi Jinping. No encontro, os dois chefes de Estado vão discutir assuntos de interesse dos dois países. Em seguida, está prevista a assinatura de vários atos e também declaração à imprensa. Ao meio-dia, Dilma Rousseff participa do encerramento do Conselho Empresarial Brasil e China no Palácio do Itamaraty e também do almoço em homenagem ao presidente da China. A foto oficial do registro do encontro vai acontecer às quatro horas da tarde e, em seguida, a reunião da Cúpula Brasil-China com líderes da América Latina e do Caribe. Às oito e meia da noite, está prevista uma celebração dos 40 anos de harmonia e cooperação entre Brasil e China, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e tem investimentos no país nas áreas de infraestrutura, energia, telecomunicações, automotivo, bens de capital e também eletrônicos. Carolina Rocha, direto do Planalto.